Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Independente aí do horário que você está assistindo esse vídeo Quero convidar vocês hoje a dar uma volta, dar uma caminhada comigo Na cidade de Jaguarão, fronteira aí com o Uruguai Hoje não estamos numa boleia, não estamos em um carro, mas sim a pé Estamos a trabalho aqui na cidade de Jaguarão Queria convidar vocês a conhecer um pouquinho aqui da cidade Vamos atravessar para o lado do Uruguai, mostrar um pouquinho da fronteira O que vocês acham? Se gostaram, vem comigo e vamos lá Então galerinha, beleza? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo do canal Estamos na cidade de Jaguarão, divisa com o Uruguai Jaguarão fica no Rio Grande do Sul, né? Divisa com o Uruguai, sendo que o outro lado, o lado do Uruguai é a cidade de Rio Branco E o que eu estou fazendo aqui? Então eu estou a trabalho galera, estou acompanhando um motorista que não tem experiência na estrada E decidi, depois de um treinamento dele, seguir a viagem com ele aí Para ele pegar um pouco de experiência, aproveitando para vir para o lado do Uruguai Vai ser documentação também, né? Então eu estou acompanhando esse motorista durante alguns dias Então eu estou aqui na cidade de Jaguarão Hoje estou longe do caminhão, estou ficando em um hotel E aí como é final de semana e a duana não funciona Aproveitei para dar uma caminhada aí e fazer uns vídeos para vocês Hoje vamos fazer um vídeo então caminhando Não vamos estar na boléia do caminhão, não vamos estar no carro E eu vou começar a passear aqui, andar para os lugares aqui levando vocês comigo É um grande detalhe que a gente vai ver se consegue passar para o lado uruguaio Eu quero mostrar um pouquinho lá do lado uruguaio, lá os free shops e tudo mais que tem lá do outro lado Beleza? Uma das curiosidades que tem aqui galera, eu estava sentado aqui agora Eu tenho uma praça, já vou mostrar para vocês Tem uma lavação de carro na beira do rio Eu nunca tinha visto isso, só aqui em Jaguarão Vou mostrar para vocês então onde a gente está, o que tem do outro lado aqui Vou virar a câmera, só um pouquinho Então a galerinha está aqui, estava falando para vocês Então aqui assim, deixa eu mostrar primeiro para vocês Aqui tem o rio, né? Do outro lado lá, aquele lado lá é o Uruguai Do lado de cá brasileiro Então está lá a ponte lá, que atravessa para o outro lado Nós já vamos dar uma volta lá Aqui eles tem o tipo de uma praça aqui na beira do rio Aqui é onde o pessoal curte bastante Tem uma pracinha ali Tem um negócio fechado ali que é para... Futebol deve ser E aqui o que eu estava falando para vocês agora Aqui ó, lavação de carro Então aqui o pessoal fica limpando a parte interna E lá fizeram ali assim ó Deixa eu botar o dedo Aqui ó, eles colocam o carro numa rampinha E eu acho que o motorzinho que puxa a água do rio lava o carro Interessante, né? Eu nunca tinha visto assim Só aqui em Jaguarão Então aqui fica o pessoal limpando ali ó Vou mostrar um pouquinho para vocês Vamos dar uma caminhada agora E vou ir mostrando um pouquinho do que tem aqui Conforme a gente vai andando agora Vou mostrando os pontos para vocês Que eu acho legal Aqui é bem legal lá do outro lado Nós vamos caminhar agora depois na ponte Vamos cruzar pela ponte E aí eu vou mostrando para vocês aí O que tem lá do uruguaio também Beleza? Galerinha então Já estamos do outro lado Vou mostrar um pouquinho Nesse lugar para vocês aqui Um prédio antigo ó Galera, a última vez que eu estive aqui ó Fazer uns dois anos Lá do outro lado Onde tem aqueles ali ó Tem um copo de futebol ali Mais uma pracinha Não tinha nada Isso aqui era tudo terra Inclusive a última vez eu entrei Eu acho que eu tenho uns vídeos aí com vocês No canal aqui Onde isso aqui Nós estacionava até os caminhões Estacionava ali os cavalinhos Tem um vídeo lá que eu estacionei um dia Fiquei um tempo fazendo umas filmagens Então Tem até foto no Instagram se não me engano Mostrando isso aqui E agora eles estão reformando Ficou bem legal Fizeram Um lugar para caminhar Essa parte aí Com essas escadinhas aí O pessoal sentar Não tinha nada Tinha aqui Antigamente Achei bem legal aí Dois anos mais ou menos que eu não vim aqui E é o tempo aí Que mudou bastante O lugar Ficou bem legal galera Galerinha então Dá para ver aqui ó Para o pessoal fazer Ginástica aí Tudo mais Dá para ver que a obra é bem recente mesmo Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Que finalizou a primeira parte Eu acho Acho eu né Estou falando que eu nem sei E aqui já Está recomeçando a obra também ó Legal aí ó Muito show Tudo novinho Galerinha então Vamos subir as escadas aqui Vamos passar por lá do Uruguai Convidar vocês então Me acompanhar Na travessia Aqui já subindo ó As escadarias para subir para a ponte Deixa eu filmar para vocês Aqui embaixo o camelódromo Lá começa a ponte lá atrás Vamos subindo então Ponte sobre o rio Jaguarão Vou mostrar para vocês aqui O começo da ponte Eu já fiz vídeo aqui de caminhão galera Você deve lembrar aí Um vídeozinho aqui Tem um vídeo aqui onde Já fiz a filmagem Cruzando de caminhão né Quando que a gente Passa para o outro lado Olha aí Que movimento ó Os carros vindo Mas também do sentido Uruguai Esses carros estão voltando Do sentido Brasil Mostrando para vocês Olha aí o camelódromo de marcho Lá está o lugar lá onde eu mostrei para vocês Agora há pouco E vamos lá Vamos caminhando Mostrando para vocês aí um pouquinho Da travessia do Brasil Para Uruguai Espero que não esteja pegando vento aí galera Barulho do vento Tem bastante vento hoje Então galera já chegando aqui do outro lado Tem mais um lugar ali pessoal Fica parado Desculpa se está batendo muito vento aí galera Que eu não estou Tem muito vento aqui em cima República Oriental do Uruguai Então estamos lá do Uruguai Ali são os free shops Do outro lado Tem uma escadaria para descer Mas nós vamos continuar aqui pela Pela ponte aqui Ali vai para dentro do Uruguai Galera ali só vai para o carro tá Nós que estamos de caminhão Geralmente a gente tem que entrar por aqui Você já deve ter visto no outro vídeo Quem nunca assistiu aí tem Os vídeos aí no qual eu desço aqui de caminhão É por aqui a descida do caminhão Vai direto para o centro Como eu falei para vocês aqui É a descida dos caminhões também Sentindo o centro O centro é para lá Só que aqui o caminhão quebra Trânsito pesado à esquerda Lá para a esquerda Depois direita E vai sair lá fora Depois da cidade Cidade de Rio Branco, Uruguai Fronteira com o Brasil aí então Lá do brasileiro Jaguarão Lá do Uruguai O Rio Branco Vou mostrar para vocês aqui Aqui estão os free shops Aquele prédio verde é um free shop Ali na esquina Aquele prédio grande É um free shop também Zona free Ou seja Zona sem impostos Eles chamam aqui Os free shops Vamos dar uma volta então Aqui a avenida central Vamos dar uma caminhada aqui E mostrar para vocês Então dando uma caminhada No centro de Rio Branco aqui Já fomos nos free shop Só que Não posso Filmar para vocês Não é autorizado Filmar dentro dos free shop E vamos comprar um doce de leite Uns alfajor para levar para o Brasil E eu vou mostrar tudo para vocês A hora que eu comprar ali Já dei uma olhadinha nos preços Dá mais uma caminhada Para não dar com sacola E aí a gente Vai passeando aqui Vocês nos acompanhando Então galerinha Finalizando mais um vídeo Estamos aqui ao meio do Rio Jaguarão aqui Lá do outro lado do Brasil Nós estamos andando lá do Uruguaio Já fizemos nossas compras Compramos um Um vinho uruguaio Um doce uruguaio Os alfajor Comeando para o Brasil E finalizamos então aí Mais um vídeo para vocês Espero que tenham gostado Passeio aí pela Fronteira aí Brasil-Uruguai Beleza? Um abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau